Viagem 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 Ótimo 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 Gravata 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 Mau 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 Prato 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 Loja 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Pupel 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 Sem 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 Exercício 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 Viagem 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 Ótimo Ótimo Gravata Gravata Mal 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 Prato 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 Loja Loja Por quê? Por quê? Por quê? Pupel 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 Sem 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 Exercício Exercício O O O O RESTAURANTE 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 Metade Cabeça 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 Brilhante 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 Qualquer 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 Obrigado 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 Bebe 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 Par 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 Eles 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 Ou Ou Restaurante 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 Metade 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 Cabeça Cabeça Brilhante 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 Bebê. Par. Par. Eles. Eles. Campo. 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 Mosca. 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 Abaixo. 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 Lista. 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 Peça. 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 Encontrar. 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 Ilha. 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 Sim. 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 Pescoço. 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 Colina. 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 Campo. 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 Mosca. Mosca. Abaixo. Abaixo. Pesco. Lista. Lista. Pesco. 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 Encontrar. Encontrar. Ilha. Ilha. Sim. Sim. Pescoço. Pescoço. Colina. Colina. Sveire. 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 Aluna. 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 Rosa. 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 Juntos. 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 Agora. 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 Em. 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 Cibonete. 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 Ensinar Mulher 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 Chuveiro Chuveiro Aluna Aluna Rosa Rosa Juntos Juntos Agora Agora Em Em Cibonete Cibonete Cadeira Cadeira Ensinar Ensinar Mulher Mulher Então 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 Pais 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 Chuva 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 Chão 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 Lembrar 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 Gosto 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 Espaço, 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 muitos, 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 manter. Manter, 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 pergar, 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 pergar. Então, então, pais, pais. Chuva, chuva. Chão, chão. Lembrar, lembrar, gosto, gosto. Espaço, espaço, muitos, 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 manter. Manter, manter, pergar, pergar. Pressa, pressa, pressa. Cuidado. 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 Doce. 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 Verão. 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 Mudança 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 Fruta 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 Avião 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 Igreja 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 Prata 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 Leão 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 Pressa Pressa Cuidado Cuidado Doce Doce Verão Verão Mudança 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 Fruta 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 Avião Avião Igreja 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 Prata Igreja Prata Leão Leão Pessoas 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 Aqui 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 Ir a mão Ir a mão Ir a mão Ir a mão Rapidez 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 Cortina 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 Grosso 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 Pai 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 Quadrado 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 Cidado 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 Passeio 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 Pessoas Pessoas Aqui Aqui Irmão 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 Rapidez 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 Cortina 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 Grosso Grosso Pai Pai Quadrado Quadrado Cidade Cidade Passeio Passeio Esvaziar 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 Isto 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Largo 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 Camisa 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 Cansado 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 Frango 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 Ponte 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 Trabalhos Ponte 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 Esvaziar 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 Isto 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Largo Largo Camisa Camisa Cansado Cansado Frango Frango Ponte Ponte Trabalhos Trabalhos Ponto Ponto Depois D Depois D Depois D Depois D Depois D PIN 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 Suéter 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 Mar 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 Interruptor 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 Guache 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 Sal 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 Clima 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 Lindo 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 Quem 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 Depois D Depois D PIN PIN Suéter Suéter Mar Mar Interruptor Interruptor Guache Guache Sol Sol Clima Clima Lindo Lindo Quem Quem Crescer 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 Diário 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 Lento 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 Caneta 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 Os Ones 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 GUSTAR GUSTAR Gostar Gostar Dizer 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 Forte 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 Você 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 Escalar 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 Crescer Crescer Diário Diário Lento Lento Caneta Caneta Gostar Dizer Forte Você Você Escalar Escalar Luva 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 Círculo 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 Sujo 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 Vela 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 Mundo 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 Lavo 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 Sultrar 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 Mandar 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 Encontro 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 Luvã Luvã Círculo Círculo Sujo Sujo Vela Vela Modelo Modelo Mundo Mundo Lavo Lavo Solter Solter Mandar Mandar Encontro Encontro Manhã Minha 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 Alta 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 Greve 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 Sapato 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 Árvora 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 Bambida 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 Loz 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 Nosh 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 Bola 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 Corredor 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 Manhã Manhã Alta Alta Greve Greve Sepato Árvore Árvore Bebida Bebida Longe Longe Noz Noz Bola Bola Corredor Corredor Carta 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 Acertar 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 Chapéu 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 Corpo 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 Alto 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 Assento 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 Tocar 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 Apartamento 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 Cama 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 Tigela 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 Carta Carta Acertar 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 Chapéu 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 Corpo 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 Alto 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 Assento Assento Tocar método Tocar Tocar Apartamento Ziver Apartamento Aqui Tocar Cacon Cama Tigela Tigela Os 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 Nadar 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 História 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 Até 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 Legal 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 Cabelo 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 Tchau 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 Apreciar 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 Pintura 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 Cavalo 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 Hoje Hoje Nadar Nadar História História Até Até Legal Legal Cabelo Cabelo Tchau Tchau Apreciar Apreciar Pintura Pintura Cavalo Cavalo Perto 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 Verde 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 Lançar 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 Olavo 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 Sopa 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 Classe 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 Ovalha 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 Hamburger 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 Tomate 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 Idiota 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 Perdo 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 Verde 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 Olavo 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 Hamburger Hamburger Tomate Tomate Idiota Idiota Lição 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 Uralha 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 Castanho 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 Rico 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 Rio 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 Terracor Rio Rio Var 了 Ouvã 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 Precisar 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 Antes 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 Test 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 Família 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 Lição Lição Oralha Oralha Castanho Castanho Rico 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 Ganhar Ganhar Ouvã Ouvã Precisar 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 Antes 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 Teste Teste Família Família Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Rcioso 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 Suco 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 Cúcar 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 Folha 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Senhorita 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 Amor 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 Toc 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 Amor 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 Toc Recioso, suco, suco, cuca, cuca, folha, folha, esta noite, esta noite, senhorita, senhorita, amor, amor, toque, toque, luminária, luminária, novo, 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 nuvem, 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 próximo, 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 caixa, 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 passar, 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 estar, 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 casa, 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 jovem, 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 esperança, 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 senhor, 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 novo, novo, nuvem, 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 próximo, próximo, caixa, caixa, passar, 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 estar, estar, casa, 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 jovem, Jovem Esperança Esperança Senhor Senhor Conhecer 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 Teto 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 Cenário 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 Terminar 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 Branco 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 Cozinha 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 FUMAÇA FACE FAÇO CALENDÁRIO 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 Conhecer, 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 teto, teto, cenário, cenário, terminar, 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 Branco, Branco, Cozinha, Cozinha, Gritar, Gritar, Fumaça, Faço, Faço, Calendário, Calendário, Motor, 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 Friado, 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 Nome, 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 Baixa, 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 Café da Manhã, Café da Manhã, Café da Manhã, Café da Manhã, Entra, 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 Aguarde, Aguarde 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 Desculpa 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 Vente 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 Festa 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 Motor Motor Friado Friado Nome Nome Baixa Baixa Café Café da manhã Café da manhã Entre Entre Aguarde Aguarde Desculpa Desculpa Dente Dente Festa Festa Perderes Prazer 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 Taxi 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 Mecacu 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 Ano 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 Irmã Lápis 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 Cão 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 Cava 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 Prazer 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 Taxi Exposição Exposição Macaco Macaco Ano Ano Irmã Irmã Lápis Lápis Cão Cão Cava Maio 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 Ovo 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 Leve 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 Park 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 Livre 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 Problema 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 Trem 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 Pássaro 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 Fora 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 Sorriso 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 Maio Maio Ovo Ovo Leve Leve Parque Parque Livre Problema 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 Trem Trem Pássaro 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 Fora 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 Sorriso 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 Vender 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 Filha 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 Brás 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 Prática 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 Excitares 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 Por 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 Despertar 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 Tigre 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 Azul 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 Vender 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 Filha Filha Braço 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 Prática 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 Excitar Excitar Pod O Poder Os Poder Tigre Azul Azul Senhora 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 Tuvo 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 Metro 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Popt Popt Pópto Pópto Estação 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 Nariz 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 Curso 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 Apagador 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 Jardim 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 Tubo Metrô Metrô Em linha Rita Em linha Rita Pópto 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 Estação 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 Nariz Nariz Pópto 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 Jardim 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 Aja 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 Tempe 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 TAMPA SENTIR 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 ROMPAS 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 NARRAFA 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 POR SORTE POR SORTE POR SORTE POR SORTE POR SORTE POR SORTE INTRODUZIR 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 Neve. 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 Sempre. 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 Suave. 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 Arze. Arze. Tempe. Tempe. Sentir. Sentir. Rompas. Rompas. Garrafa. Garrafa. Por sorte. Por sorte. Introduzir. Introduzir. Neve. Neve. Sempre. Sempre. Suave. Suave. Pinho. Piño. 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 E. I. Ol colaboro. Mi. Ni. Séeme. O. 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 Degrau Mueva 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 Linha 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 Arroz 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Escola 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 Leste 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 Pinho 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 A A Fruguete Fruguete Negrau Degrau 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 Mueva 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 Linha 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 Arroz 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 Para dentro Para dentro Escola 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 Leste Leste Robô 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 Cedo 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 Como 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 Socorro 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 Conec 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 colher escritório 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 preencher 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 trabalho 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 brinquedo 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 estranho 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 cedo cedo como como socorro 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 colher colher escritório 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 Brinquedo Estranho Estranho Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Nota 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 Mil 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 Pausa 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 Almoço 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Compreendo 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 Filho 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 Todos 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 Quer 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 Lidar com Lidar com Nota Nota Mil Mil Pausa Pausa Almoço Almoço Colega de classe Colega de classe Compreendo 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 Filho Filho Todos 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 Quer Quer Compreendo Começar 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 Porta 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 Música 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 Sobre 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Aeroporto 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 Morango 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 Vegetal 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 Conduzir 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 Começar Começar Porta 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 Postar Postar Música Música Sobre 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 Cópia de Cópia de Aeroporto Aeroporto Morango 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 Vegetal 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 Conduzir 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 Tamanho 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 Lago Lago Mesh 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 Polícia 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 Saia 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 Inverno 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 Lábio 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 De outros De outros De outros De outros De outros Guerra 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Tamanho Tamanho Lago Lago Mas Mas Polícia Polícia Saia Saia Inverno Lábio Lábio De outros De outros Guerra Guerra Com licença Com licença Meia 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 Preto 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 Read 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 Tufon 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 Mentira 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 Mangaera 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 Fora 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 Vende 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 Banda Molhado 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 Água 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 Meia Meia Preto Preto Rir Rir Telefone Mentira Mentira Mangueira Mangueira Fora Fora Banda Banda Molhado Molhado Água Água Alongo 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 Colfinho 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 Questão Lua 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 Leva Consertar 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 Paz 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 Poucos 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 Serviço 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 Cor 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 Ao longo Ao longo Colfinho Colfinho Questão Questão Lua Lua Leva Leva Consertar Consertar Paz Paz Poucos Poucos Serviço Serviço Cor 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 Curs 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 escrever 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 retorna 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 ombro 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 endereço 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 jogos 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 templo 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 dicionário 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 caminhar 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 Urso Urso Avô Avô Escrever Escrever Retorna Retorna Ombro Ombro Endereço Endereço Jogos Jogos Templo Templo Dicionário Dicionário Caminhar Caminhar Registro 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 Forma 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 Biblioteca 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 País 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 Computador 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 Amanhã Amanha Amanhhã Amanhã amanhão Mesmo Debaixo 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 Outono 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 Calça 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 Registro Registro Forma Biblioteca Biblioteca País 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 Computador Computador Amanhã 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 Mesmo Mesmo Debaixo Debaixo Outono 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 Calça 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 Deus 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 Último 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 Vá já Vá já Veja Veja Barato 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 Costumeiro 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 Rádio 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 Somente 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 Visita 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 Venha 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 Escolher 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 Deus Último Veja Barato Costumeiro Rádio Rádio Somente Somente Visita Visita Venha Venha Escolher Escolher Vento 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 Bicicleta 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 Boço 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 Louco Gelo 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 Número Conjunto 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 Escova 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 Devo 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 Amarelo 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 Vento Vento Bicicleta Bicicleta Boço Boço Louco Gelo Gelo Nome Nome Conjunto Conjunto Escova Escova Devo Devo Amarelo Amarelo Famoso 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 Espalho 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 Para 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 Sonho 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 O suficiente Supermercado 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 Mês Mês Joelho 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 Female Famoso Famoso Espelho Espelho Para Para De praia De praia Sonho O suficiente O suficiente Supermercado Supermercado Mês Mês Joelho Joelho Frente Frente Coisa 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 Oeste 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 Vapor 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 Carne 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 Cis de Gis de Cera Gis de Cera Gis de Cera Gis de Cera Importam 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 Café 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 Sair 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 Olá 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 Copo 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 Coisa Coisa Oeste Oeste Vapor Vapor Carne Carne Giste Giste Cera Giste Cera Importam Importam Café Café Sair 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 Olá Olá Copo Copo Muito 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 Ler 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 Desperdício 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 Mate 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Bolo 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 Estrada 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 Mover 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 Cidade 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 Muito 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 Ler 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 E 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 Desperdício 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 Mate 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 Lugar Colocar Cidade Lugar Cidade Lugar Cidade Cidade Óleo 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 Canto 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 Pózinho 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 Fácil Pózinho 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 Gato Cantares 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 Fim 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 Vestem 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 Export Faca 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 Óleo Óleo Canto 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 Pózinho Canto Esporte Faca Faca Naquela 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 Cruz 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 Pergunte 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 Mercado 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 Viver 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 Pergunte 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 Menina Menina Bravo 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 Longo 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 Ampla 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 Naquela Cruz Cruz Pergunte-se Pergunte-se Mercado Mercado Viver Viver Porquê Porquê Menina Menina Bravo 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 Longo Longo Ampla Ampla Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Madeira 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 Tipo 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 Com 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 Fogo 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 Ponto 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 Tambor 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 Maravilha 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 Som Violino 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 Em breve Em breve Madeira Madeira Tipo Tipo Com Com Fogo Fogo Ponto Ponto Tambor Tambor Maravilha Maravilha Som Som Violino Violino Exemplo 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 Milhão 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 Sentar 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 Puxar 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 Buraco 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 Osso 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 Pequeno 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 Flor 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 Quente 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 Fazer compras Fazer compras Exemplo Exemplo Milhão Milhão Sentar Sentar Puxar Buraco Buraco Osso Osso Pequeno Flor Flor Quente Quente Fazer compras Fazer compras Estúpido 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 Maio 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 Leite 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 Pontapé 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 Doente 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 Vaca 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 Creme Creme Contar 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 Temporada 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 Televisão 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 Estúpido. Estúpido. Meio. Meio. Leite. Leite. Pontapé. Pontapé. Doente. Doente. Vaca. Vaca. Creme. Creme. Contar. 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 Temporada. Temporada. Televisão. Televisão. Baixo. 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 Caso. 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 Baneca. 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 Iraz. 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 Cobertura. 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 Vídeo. Vídeo. VÍDEO VÍDEO DO 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 FALAR 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 BORDA 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 CHEGAR 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 BAIXO BAIXO CASO CASO BONECA BONECA ERRADO 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 COBERTURA 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 VÍDEO VÍDEO DOM 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 DON disentir DON DON Chegar Conhecer 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 Asa 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 Selva 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 Álbum 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 Ontem 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 Gordura 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 Presente 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 Morto morto refeição 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 ódio 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 conhecer conhecer fazer asa Asa, selva, selva, álbum, álbum, ontem, ontem, gordura, presente, presente, morto, morto, refeição, refeição, ódio, ódio, de volta, de volta, de volta, de volta, jardins lógico, jardins lógico, jardins lógico, jardins lógico, atrás, 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 por aí, por aí, por aí, por aí, por aí, sombrio, 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 dia, 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 equipe 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 metelo 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 grupo portão 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 Por aí. Sombrio. Sombrio. Dia. Dia. Equipe. Equipe. Metabol. Metabol. Grupo. Grupo. Portão. Portão. Ônibus. 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 Porco. 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 Noite. 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 Raia. 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 Areia. Genela. 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 Tornar-se. 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 Queiloroso. 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 Esquerda. 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 Perigoso. 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 Feliz. 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 Ônibus. Ônibus. Porco. Porco. Noite. Noite. Araia. Araia. Genela. Genela. Tornar-se. 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 Perigoso. Feliz. Feliz. Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? I. 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 Olho. 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 Repetido. 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 Canhão. 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 Claro. Caminhava. Caminhava. Comenzava. Comenzava. Ouvir 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 Estude 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 Tio 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 Do que Do que E I I Olho Olho Repetir Repetir Caminhão Caminhão Caminhada Caminhada Cheiro Cheiro Ouvir Ouvir Estude Estude Tio Tio Corre 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 Rápido 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 TEMPO TEMPO DO 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 BONITA 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 VELHO 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 SURPRESA 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 Aldeia, 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 aldeia. Pegue, 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 corre, rápido. Rápido, tempo, tempo. Do, do. Bonita, bonita. Velho, velho. Surpresa, surpresa. Seguro, seguro. Aldeia, aldeia. Aldeia. Pegue, pegue. Darf. 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 Chá. Construir. 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 Treminho. 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 Lugas Página 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 Top 1 Top 1 Top 1 Descansar 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 Comer 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 Pared 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 Darfo Darfo Chá Chá Construir Construir Caminho Caminho Lugas Lugas Página Página Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Descansar 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 Comer 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 Chique 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 Dinheiro 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 Ocultar 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 Enfermeira 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 Morrer 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 Através 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 Veado viado 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 clube 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 laranja 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 pronto pronto fique fique dinheiro dinheiro ocultar ocultar enfermeira enfermeira morrer morrer através através viado viado clube clube laranja 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 fume 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 mar março 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 Lá 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 Machucar 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 Pedra 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 Alto 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 Casar 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 Não 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 Aniversário 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 Meçã 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 Filme Filme Março Março Lá Lá Machucar Machucar Pedra Pedra Alto Alto Casar Casar Não Não Aniversário Aniversário Meçã Meçã Centro 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 Trazer 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 Pé 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 Melão 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 Excelente 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 Sino 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 Cassete Tia 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 Nunca 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 Centro Trazer Trazer Pé Bilhete 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 Melão Melão Excelente 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 Sino Sino Cassete Cassete Tia 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 Nunca Nunca Folha 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 Seco 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 Rainha 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 Transportar 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 Palavra 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 Pugas 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 Gastar 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 Fogão 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 Comida 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 Arquiris 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 Folha Folha Seco Seco Rainha Rainha Transportar Transportar Palavra Palavra Pogar Pogar Gastar Gastar Fogão Fogão Comida Comida Arquiris Arquiris Guarda-chuva 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 Tiroto 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 Vidro 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 Cozinhar 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 Chave 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 Comprar 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 Balanço 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 Golpe 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 Triste 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 Pato 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 Guarda-chuva 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 Tiroto 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 Vidro 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 Cozinhar 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 Chave Verde Chave Comprar Comprar Balanço Balanço Golpe Golpe Triste Triste Pato Pato Pera 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 Salava 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 Plantar 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 الص Frequentemente 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 Difícil 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 Justo 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 Arregua 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 Com 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 Pera 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 Salada Salada Plantar Plantar Dar 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 Montanha 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 Frequentemente 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 Difícil 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 justo justo régua régua como como hora 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 criança 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 carimbo 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 primavera 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 impressão 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 seu 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 homem 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 curtar 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 conversa 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 tarde 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 Hora Hora Criança Criança Carimbo Criança Carimbo Primavera Primavera Impressão Impressão Seu Seu Homem Homem Cortar Cortar Conversa Conversa Tarde Tarde Deixei 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 Lavar Lavar Tiro 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 Mão 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 Alunz 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 Perna Enviar 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 Fracto 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 Desenhar 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 Vem 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 Deixei 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 Lavar Lavar Tiro Tiro Mão 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 Alguns Alguns Perna 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 Enviar 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 Fracto 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 Desenhar Vem 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 Terra 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 Era Dedo 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 Bastão 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 Meg Idaho Médico Médico Vestir Vestido Empurrado Galinha Manteiga Manteiga Terra Terra Norte Norte Era Era Dedo Dedo Bastão Bastão Médico Médico Vestido Vestido Empurrado Empurrado Galinha Galinha Anel 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 Rei 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 D D D D D D Fino 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 D Discar Ele 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 Banco 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 Acampamento Acampamento Rosa 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 Anel Anel Rei Rei De De Fino Fino Discar Discar Ele Ele Ela Ela Banco Banco Acampamento Acampamento Rosa Rosa Junte-se 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 Voa 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 Saltar 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 A rua A rua A rua A rua Esqueço 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 Pivro 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 Dança 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 Certo 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 Primo 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 Luta 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 Junts Junte-se Junte-se Boa 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 Saltar 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 A rua A rua Esqueço 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 Livro 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 Dança Dança Certo Certo Primo Primo Luta Luta Batata 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 Batida 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 Segue 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 Mapa 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 Piscina 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 Rio Riu 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 Amiga 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 Ar 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 Tulipa 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 Bolsa 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 Batata Batata Batida Batida Segue Segue Mapa Mapa Piscina 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 Rio Rio Amiga Amiga Ar 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 Tulipa 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 Bolsa 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 Perdão 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 Pesado Pesado Placa 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 Fraco 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 Pista 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 Coração 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 Fechares 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 Barco 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 Venho Baño 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 Tinta 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 Perdão Perdão Pesado Pesado Placa Placa Fraco Fraco Vista Vista Coração Coração Fechar Fechar Barco Barco Banho Banho Tinta Tinta Grande 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 Qual 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 Que 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 Piloto 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 Pensar 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 Açúcar 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 Botão 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 Volta 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 Urama Rocha 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 Grande Grande Qual Qual Que Que Piloto Piloto Pensar Pensar Açúcar Açúcar Botão Botão Volta Volta Grama Grama Rocha Rocha Boca 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 Gentil 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 Tempestade 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 Bem-vinda 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 Mesa 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 Acima 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 Violão 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 Dormir 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 Novamente 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 Oro 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 Boca 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 Gentil 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 Tempestade 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 Acima. Violão. Violão. Dormir. Dormir. Novamente. Novamente. Ouro. Ouro. Navio. 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 Abrir. 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 Frio. 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 Responda. 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 Período de férias. Período de férias. Período de férias. Período de férias. Ter. 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 Delf 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 Cheio 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 Limitar 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Navio Navio Abrir Abrir Frio Frio Responda Responda Período de Férias Período de Férias Ter Ter Deve Deve Cheio Cheio Limitar Limitar Com fome Com fome Câmara 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 Patim 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 Quando Diversão 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 Estrela 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 Fresco 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 Casaco 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 Chantar 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 Eu 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 Ceia 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 Câmera Câmera Patim Patim Quando 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 Diversão Diversão Estrela Estrela Minha nutricão Estrela Plim Escuela Mil Prima Eu Ceia Ceia Aprender 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 Caíju 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 Início 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 Sala 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 Quieto Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Deslizar 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 Relógio 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 Vejo 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 Também 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 Aprender 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 Queijo Queijo Início Início Sala 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 Quieto 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 Uma vez Uma vez Uma vez Deslizar 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 Relógio 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 Vejo 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 Também Também Futebol 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 Mãe 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 Queimar 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 Sul 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 Fita 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 Acontecer 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 Assim 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 Assim, cinzento, 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 ver, ver. Ver, ver. Plano, 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 plano. Futebol, futebol. Mãe, mãe. Queimar, queimar. Sul, sul. Fita. Fita. Acontecer. Acontecer. Assim, assim. Assim, cinzento, cinzento. Ver, ver. Plano, plano. Fazenda. 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 Choro. 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 Faz 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 Só 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 Experimentar 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 Minuto 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 Banulho 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Notícia 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 Usar 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 Fazenda Fazenda Choro Choro Faz Faz Só 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 Experimentar Experimentar Minuto Minuto Banulho 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 usar profundo 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 dirigir 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 velozes 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 banco 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 ocupado 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 contagem 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 dólar 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 tênis 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 vermelho 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 Pão 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 Profundo Profundo Dirigir Dirigir Velozes Velozes Banco Banco Ocupado Ocupado Contagem Contagem Dólar Dólar Tênis Tênis Vermelho 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 Pão Pão Piquenique 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 Virar. Giz. 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 Vai. 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 Bandeira. 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 Esperar. 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 Balão. 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 Com sede. Com sede. Com sede. Semana. 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 Semana Sesta 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 Piquenique Piquenique Virar Virar Giz Giz Vai Vai Bandeira Bandeira Esperar Esperar Balão Balão Com sede Com sede Semana Semana Sesta 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 Obrigado.